Muito bem, vamos falar de Dogezilla Por que falar de Dogezilla novamente se recriando? Dogezilla já usou tantas desculpas E a cada desculpa é pior que a outra, né? Agora mais apelativo ainda, mais uma desculpa para mais uma migração Que fica a ser inacreditável, né? E tá falando aí que pré-venda em breve e tudo mais Aquela coisa toda e tal, né? Apenas os membros do Tele, lembre-se disso Por que Telegram e tudo mais, se Twitter é onde os investidores estão ativos direto? É porque no Telegram você pode banir aquele que falar que é um scam Opa, é um scam, vai lá, toma um ban Extremamente centralizado, o dono do grupo tem a autoridade, né? E aí, isso aqui não Aqui, o cara falou que é scam, tá falado Todo mundo vai ver e ponto final, né? A única coisa que pode fazer é sair bloqueando Vai bloquear todo mundo, vai perder todo mundo Lembre-se disso também, influenciadores não estão querendo passar aí uma token para você ganhar O influenciador, ele quer ganhar, né? Ele quer ganhar, então eles não estão pensando no seu bolso, na sua felicidade Eles estão pensando na felicidade deles Por isso que você vê influenciador falando Fazer uma parceria, me chama no privado Por quê? Porque depois esse mesmo influenciador Olha, gente, um token maravilhoso que eu estou ganhando muito e tal Vai começar a mentir Induzindo a pessoa, as pessoas ao erro, né? E quem lucra é esse influenciador Porque enquanto as outras pessoas estão entrando Esse influenciador está lucrando, está vendendo E o desenvolvedor também Aliás, essa é uma estratégia que o Dozilla usou no começo Agora ele parece que está meio sem dinheiro Não está querendo mexer nos bitcoins dele Que a gente sabe que o Dozilla aplicou aí Grande parte de tudo em bitcoins Ficou lá, né? Tirando seus lucros E aqui ele passou ali para dizer bitmart E a braba do México Vai ter gente falando Ou seja, tem plataforma de negociação se envolvendo, né? Se envolvendo Vai dar bom e tal Pode dar bom no começo E depois? A gente sabe que as plataformas de negociação Também não está pensando em te realizar As plataformas de negociação querem volume, né? E querem volume Quer a galera jogando grana lá Movimentando grana lá Dá uma boa colocação No final das contas consegue uma boa parceria Então é toda uma estrutura Toda uma concorrência Trabalhada em cima disso Que não está pensando em você Mas eles vão dizer que estão pensando em você Então não fique surpreso também Se você observar Esse grande scan recebendo listagem Eu recomendo que você observe de longe Fica observando os detalhes Que ele vai usar mais uma vez Para enganar a galera Fica observando Como vai ter gente caindo E depois como vai ter gente Reclamando Até o próximo vídeo Fui Fica observando Fica observando Fica observando